Começar o programa Firme e Forte, eu falei com o Duílio agora. Duílio? Duílio. Falei com o Duílio agora, falei Duílio. Meu irmão, o Bruno, menino de Portugal, o Bruno... Bruno Andrade? Eu esqueço o sobrenome dele, mas tudo bem. Bruno Andrade. Bruno Andrade, tudo bem. Aí o Bruno Andrade escreveu hoje no UOL que é verdade. Só que não são 25 milhões. 22. São 20 milhões. 20 milhões de euros para um menino de 17 anos. Caramba. Olha só. Se coloca no lugar do Duílio. Vamos lá. 20 milhões de euros de um menino de 17 anos que jogou o quê? 10 jogos. Nem cresceu o cabelo direito. Nem cresceu o cabelo dele ainda. Um menino de 17 anos, só que tem uma coisa. O Corinthians já vendeu fulano, daqui a pouco eu coloco. Fulano, ciclano, beltrano... São oito. Já vendeu um monte de gente. São oito. Já vendeu um monte de gente. Então, olha a situação do presidente do Corinthians. É o seguinte, o Duílio não vende ele por 20 milhões. O Duílio vende ele por 40 milhões. Eita! Caramba, hein? Por 40 milhões de euros. Mas ainda vai vender. Não, não sei se vai ter a proposta, se vai aumentar a proposta. Só que é o seguinte, por 20 milhões, não vai sair. Não vai. Eu garanto isso porque eu falei com ele hoje. Porque eu não converso muito com o Duílio sobre futebol. Eu converso com o Duílio sobre outras coisas. Sou amigo dele. E amo o Duílio. E acho que é uma injustiça. E aí vem muito no que é o estatuto do Corinthians, o que é democrático, você não ter reeleição. Porque, para mim, o presidente deve ser o Duílio. Mais três anos. Ele. Eu duvido que o Corinthians não conseguiria se reestabelecer financeiramente daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele vai deixar. Mas não ganhou nenhum título. Foi ver chame na abertadores. Não paziu. Está com a Cicada Nacional Americana. Está com 25 pontos e com um jogo a menos no brasileiro. E aí? E aí?